Música Dois detentos morreram dentro do centro de detenção provisória masculino na BR-174. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, os dois casos foram registrados em menos de 24 horas. Valdelida Silva, de 40 anos, foi encontrado morto na cela dele por volta das 9 horas da manhã de hoje, durante a entrega do café da manhã para os detentos. O corpo foi encontrado amarrado na grade, pendurado, enforcado com uma toalha, com os pés podendo alcançar o chão. Ele deu entrada no sistema prisional no dia 29 de setembro pelo crime de estupro e chegou a ser transferido de cela por causa de ameaças e agressões dos outros detentos. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio, mas a defesa descarta essa possibilidade. Eu acredito que ele foi executado e o corpo depois foi colocado na porta. Ainda segundo o advogado de Valdeli, a família do detento vai entrar com um pedido na justiça para responsabilizar a diretoria do CDPM. Doze horas antes, na noite desse domingo, um outro caso já havia sido registrado. Um detento passou mal dentro da cela e morreu na enfermaria do centro de detenção. Renato Moreira Trajano tinha asma e foi para a enfermaria com falta de ar. Lá, ele teve várias paradas respiratórias e não resistiu. Agora, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária aguarda um laudo do IML para confirmar as causas da morte. E o investigador deve responder por tentativa de homicídio. Ele atirou na mulher dele. Os detalhes com Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. O investigador atirou na própria esposa na madrugada desta segunda-feira. Os dois não tiveram os nomes divulgados. A vítima foi socorrida por familiares e levada para o hospital em pronto-socorro 28 de agosto, onde segue internada. O investigador deve se apresentar na unidade de apurações de ilícitos penais na Delegacia Geral ainda hoje. A polícia ressaltou ainda que todos os procedimentos cabíveis já estão sendo tomados neste caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. A Polícia Civil começou a usar drones nas operações em terra e na água. Isso deve melhorar a resposta em ocorrências simples e até mesmo em investigações de combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Na Orla de Manaus, o patrulhamento não para. As equipes da Polícia Civil checam denúncias de tráfico de drogas e desembarque de piratas nos portos ao longo da Orla. Aqui, eles têm usado drones, que ajudam a identificar irregularidades. Ele é operado pela Adriana, que foi treinada para isso. Em áreas de mata, no entorno de Manaus e do outro lado do Rio Negro, a preocupação também é grande. Tudo depende da legislação. Tem lugares que são proibidos por lei, em aeroportos, em áreas próximas a aeroportos e em determinados locais, como presídio. No caso, na área de segurança pública, onde tem um núcleo formado para isso, há certos lugares que nós temos habilitação, mesmo no caso de presídio, que podemos atuar. O drone tem um alcance que permite à polícia identificar o que está errado e montar um planejamento antes de agir. A gente não tem como mandar um policial, porque ele acaba sendo descoberto a movimentação para. O drone, remotamente, cobre uma área de 5 quilômetros, ele vai até o local, faz o levantamento, a gente consegue identificar, tanto tirar foto, quanto identificar a movimentação. Nesse domingo, o delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado mostrou como funciona o trabalho. As equipes da Polícia Civil passaram a usar o drone para combater o crime organizado. Ele tem ajudado no monitoramento de áreas no entorno de Manaus, onde são recebidas denúncias de esconderijo de drogas. Eles começaram a ser usados na semana passada pela Polícia Civil no centro da capital, mas também tem sido útil no Rio. Os traficantes, normalmente, eles pegam, escondem, marcam até um local que os outros vão lá e os distribuidores vão, pegam a droga para passar para a cidade. A Polícia Civil trabalha na elaboração de um mapa de vídeo de toda a capital. O banco de dados está em construção e deve melhorar o tempo de resposta da polícia nas ocorrências. Hoje começa a festa em comemoração aos 348 anos de Manaus. Tem boi Manaus na Ponta Negra e é por lá, por lá o trânsito vai ser modificado. Quem tem os detalhes é o repórter Alisson Mota. Pois é, Mariana, vai começar daqui a pouquinho, às 5h30 da tarde, o boi Manaus, que é um evento que acontece hoje e amanhã também, no dia 24, em comemoração ao aniversário de Manaus. Mas olha só, quem vem até esse evento bacana aqui na Praia da Ponta Negra, curtir com a família, precisa ficar atento para algumas mudanças no trânsito. Por exemplo, hoje por volta das 6h30 da manhã, já começou a valer a interdição da Avenida Coronel Teixeira, sentido Ponta Negra Centro. Os carros que vêm por esse sentido têm que passar pela rotatória e seguir pela contramão. Já a partir das 5h da tarde de hoje, os motoristas que vêm até a Praia da Ponta Negra só vão poder acessar pela Avenida Alasca, que é aquela avenida que fica por trás dos prédios centrais da Ponta Negra. O estacionamento só vai poder ser feito na Avenida do Turismo. E olha, Mariana, vai ter mudança também nos coletivos. Os ônibus que circulam na Avenida Coronel Teixeira vão ser desviados pela Avenida do Turismo. E os ônibus que circulam na Avenida do Turismo vão ser desviados pela Coronel Teixeira, passando pela Avenida Alasca. O esquema de segurança é o mesmo que a gente já está acostumado a ver em vários eventos na Ponta Negra. Muitos policiais já estão por aqui, várias viaturas também. Hoje o evento começa às 5h30 da tarde e vai até a madrugada, por volta das 4h30 da manhã. Já amanhã, no dia 24, o evento começa um pouquinho mais cedo, por volta das 3h30 da tarde e se estende até às 10h da noite. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. E olha, hoje tem festa também na Zona Leste, Avenida Itaúba. É o palco da 11ª edição do Agora em Festa, que vai reunir atrações com vários ritmos musicais. E é para a Avenida Itaúba que nós vamos ao vivo falar com o repórter Bruno Fonseca. Muito boa tarde, Bruno. Tudo pronto por aí? Quem está com você por aí agora? Olá, muito boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos assiste aqui pela TV em Tempo. Nós estamos ao vivo aqui pela Itaúba, no Jorge Teixeira. E já está tudo pronto. Sim, Mariana! Tudo pronto. E eu não vou estar sozinho nessa festa, não. Ele está aqui também, Emerson Santos. Emerson, tudo pronto, né? Tudo pronto. O aniversário é de Manaus, mas quem ganha o presente... É a Zona Leste! E olha, tudo pronto. Olha aí, está passando o camarote também. Olha, está todo mundo aqui te aguardando, te esperando, porque hoje a noite, a partir das 19 horas, começa a mega festa com o Alain e Renato. Olha só, Alain e Renato. Alain e Renato, diga-se de passagem. Tem aqui também o MC Pichadão, MC Xarope. Tem o Jair Castro. Vamos ter também o John Veiga, que vai vir com um super show aqui, exclusivo, para você aqui que vai acompanhar. Banda Xote Real, mais de 50 mil pessoas são esperadas. Exatamente. Será uma festa com segurança. Exatamente. Você pode trazer toda a sua família. Amanhã é feriado, então tem que vir para cá e ficar aqui com a gente, nesse ambiente maravilhoso, com a participação também dos apresentadores da TV em Tempo. Daqui a pouco a Marcia Lasmar chega aqui e a gente vai fazer a festa junto com você. A partir das 7 da noite a gente espera. Até lá, vem para cá, Mariana. Vem! Daqui a pouquinho eu estou aí, Bruno. Muito obrigada, Emerson também. Todos nós aqui da TV em Tempo estaremos acompanhando essa grande festa na Avenida Itaúba. O Jornal em Tempo termina por aqui. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.